6 de outubro de 1984, surgia aquele que se tornaria a maior lenda da história do basquete, Michael Jordan. Há 30 anos, o Chicago Stadium, em Illinois, nos Estados Unidos, recebia a primeira rodada da temporada da NBA, que reunia o Chicago Bulls contra o Washington Bullets. Era uma sexta-feira e mais de 13 mil pessoas presenciaram o início da trajetória daquele que é considerado o maior jogador da história do basquete, Michael Jordan. Aos 21 anos, Jordan, que defendia a número 23 do Chicago Bulls, marcou 16 pontos, apanhou 6 rebotes e deu 7 assistências, que contribuíram para a vitória do seu time por 103 a 93. O atleta terminou sua temporada de estreia na NBA com média de 28,2 pontos, 6,5 rebotes e 5,9 assistências. Acabou sendo eleito novato do ano, mesmo com o Bulls não passando da primeira rodada dos playoffs. Mais tarde, Jordan tornaria-se o maior jogador de todos os tempos da NBA, levando o Chicago Bulls à conquista de seis títulos. Gênio demais, né? Foi campeão olímpico em 92, um time que tinha ainda Scott Pippen, Larry Bird e tantos outros geniais jogadores também. Bom, e genial também.